Ai que desgraça, ser um índice de alegre Andam todos a chorar, diz que a vida é bem malina E não há por que esperar, mas eu cá sinto-me bem Que chatice do caraças, anda aqui sempre a sorrir E os outros deprimidos, a tomarem comprimidos Para ver se a coisa passa à espera do que há de vir Mas é assim que eu canto o fado Vamos à praia, vamos à praia Vamos à praia, vamos à praia Mas desgraça, ser um tipo cheio de sorte Ver os outros abafados, a ficarem mal parados Numas lentas agonias, e eu sempre a saltitar Que massada do caraças, não sei como conseguir Chatear-me com a vida, e deixá-la meio perdida Como faz o pessoal, que anda sempre a mandar vir Porque é assim que eu canto o fado Vamos à praia, vamos à praia Vamos embora, do nevoeiro Assenta ao pé, pé no terreiro Deixa a tristeza lá bem para trás Vamos à praia, vamos à praia Vamos à praia Vamos à praia Se inscreva no canal Se inscreva no canal